Bom dia, Monique Socorrida. Estou aqui no Parque do Piquiri, onde vou fazer minha última rodagem, antes de ir pra Buenos Aires. E aí vou bater um papo com vocês, pra falar sobre como foi a preparação, como é que eu tô, conta a minha cabeça, o que eu quero fazer lá. Final de semana encerramos a saga da Maratona de Buenos Aires. Então já se inscreve aí no canal, deixa um like e ativa o sininho, que semana que vem tem vídeo novo da Maratona de Buenos Aires. Mais uma maratona, quinta maratona minha. Vamos lá! Maratona de Buenos Aires Maratona de Buenos Aires Maratona de Buenos Aires Maratona de Buenos Aires O Skechers de Backup, né? Que a gente sabe, né? Vai que acontece alguma coisa, vai que molha o tênis, vai que perde alguma coisa. Sempre é bom você tá com dois tênis, que você tá acostumado a correr. É isso que eu vou fazer. Vou viajar com os antes no pé, e o Go Run Horizon eu vou despachar na minha mala. Da hora que nesse rolê, além de mim, né? Vai tá lá o Marcão, Regiane, Giovanni sub-4. Tá impossível esse sub-4. Vai tá o Kiki. Meu amigo! A gente vai encontrar um monte de brasileiro lá. A garantia é só de ouro. Tudo parça, você vai encontrar muita gente. Vai ser uma baita festa essa prova. Fica ligado aí. Tô aqui com o Batata. Batata! Me trombou aqui no Piquiri, beleza? Fala, galera! Você falou que começou a correr faz quatro meses. Quatro meses que eu tô correndo. Perdeu quantos quilos? 14 quilos. 14 quilos e acompanha o Mania, o tio Maica e a galera toda, né? É isso aí, show de bola. E você falou que você vai lá na Corrida da Ocla e vai correr no time de quem? Mania de Corrida! Aí, ó. Zé L é nóis, mano. Tio Maico e Sérgio Rocha, não vai ser dessa vez. Não vai ser dessa vez, Zé L, mano. Se cuida aí, ó. Então, galera, quem quiser ainda participar aí do evento, dá pra se inscrever e tem o cupom de desconto aqui com... Você tem 15 reais de desconto, você usando esse cupom ainda, você entra pro time do Mania, certo? Time do Mania. É nóis, mano. Tamo nóis, pastel. Valeu. Tamo junto. É nóis. Então, vamos lá. Terminei o treino. Vou no 8K. Deu 48 minutos. Space 6. Treino na manhã, só pra rodar mesmo, não ficar 100% parado essa semana. Meu último treino, viajo sexta-feira, hoje é quarta. Esse vídeo deve subir na quinta. Então, na sexta eu tô viajando, duas horas da tarde, chego lá no finalzinho da tarde, em Buenos Aires. Sabadão, pretendo buscar o kit logo de manhã. E aí depois descansar, que é foco total nessa maratona, a maratona de Buenos Aires. Essa maratona é a primeira maratona que eu tô treinando, pensando realmente em tempo, em performance. Eu fiz maratona de São Paulo, fiz maratona de Berlim, fiz o Rei da Montanha, que era uma prova trail, e fiz a maratona do Rio esse ano. Nenhuma dessas provas, eu tava focado em relação a tempo. Todas essas, eu sempre tive a intenção de concluir. E, lógico, dando sempre o melhor, mas ficaria muito satisfeito em concluir. Agora, essa em Buenos Aires, não. Eu trabalhei, fiz bastante treino pra melhorar a velocidade, mantendo a resistência. e o plano, né, é tentar, dentro dos sonhos, é conseguir fazer, baixar meu melhor tempo de maratona, que foi em Berlim, que é 4h32. E, vamos ver, né, durante a prova, se a gente tem condições de fazer um sub-4. Será? O planejamento pra largada é fazer uma corrida totalmente progressiva, vou sair bem na manha, coisa que eu nunca consegui fazer. Sempre queimo largada, sempre faço alguma cagada em maratona. Minha ideia é sair na manha, por isso que eu fiz os treinos progressivos, vocês viram aí alguns treinos longos que eu treinei, fiz uns treinos progressivos pra poder executar isso durante a maratona, né. Devo fazer algo do tipo de ir monitorando e a cada 10km eu ir baixando o meu pace pra lá no final estar com tempo pra fazer um sub-4. Aí a ideia é que veja isso ao longo da prova, pra isso que a gente faz o progressivo pra poder ir analisando e avaliando a situação de como você vai estar naquele momento durante a prova. Eu tô bem otimista com esse ciclo, foi um ciclo muito bom. Fiz dois treinos longos de 28k com tempo de sub-4 com pace de 5,32 5,33 depois fiz dois treinos mais longos com pace um pouquinho mais alto mas com percursos mais complicados com altimetria calor todas essas coisas mas terminei bem esses treinos o que é importante. Tô otimista com o meu rendimento nesses treinos e boto uma fé na temperatura em Buenos Aires que costuma ser mais frio tem um clima frio hoje mesmo o Kiki me mandou um print da temperatura que tá em Buenos Aires tava a 4 graus hoje de manhã pra mim é legal eu gosto de correr no frio meus melhores tempos são em meia maratona é no frio eu nunca fiz uma maratona com tempo muito frio em Berlim apesar de ser um clima mais ameno não estava tão frio tinha até sol então acho que isso pode me ajudar viajo na sexta-feira e obviamente não vai dar pra acompanhar não dá pra ir divulgando as coisas aqui pelo Youtube porque tem que editar vídeo e tal pretendo fazer uns dois ou três vídeos pós-prova vocês vão ver vídeo da viagem da expo e da corrida logo depois na outra semana vou tentar editar vou ver como é que vai ser eu fico lá em Buenos Aires até terça-feira porque depois da prova no domingo ainda quero passear um pouco lá na cidade ficar lá segunda e terça passear um pouco em Buenos Aires turistar um pouco vai ser difícil editar o vídeo durante esses dias e depois quando eu volto eu chego na terça-feira à noite em São Paulo quarta já tô viajando pro Espírito Santo que tem a corrida da garoto a gente vai ter point do Mania lá então vai ser complicado editar esse vídeo mas vamos tentar mas quem quiser acompanhando o dia-a-dia lá em Buenos Aires eu já vou estar com chip celular internet a gente deve fazer bastante stories então você me acompanha lá no meu insta pessoal marcel underline agari tem o do Marcão também ou Marcos Garcia Marcão também vai estar lá e também tem do Mania de Corrida vocês podem seguir os instas da gente lá que vamos estar postando de tempo em tempo a viagem fazendo nossas palhaçadas mostrando um pouquinho de tudo que tá acontecendo a gente tenta fazer umas lives lá de Buenos Aires e vocês conseguem ir acompanhando os bastidores e aí depois quando eu voltar quando eu tiver o tempinho eu vou editar o vídeo da maratona de Buenos Aires conto aí bastante com a torcida de todos vocês que mais? que mais? que mais? que mais? em Nova York aí já entra o ciclo pra Nova York não vai dar nem pra descansar direito já tem que começar a pensar em Nova York mas o foco agora total em Buenos Aires depois de domingo eu começo a falar sobre os treinos de Nova York vocês vão poder acompanhar aqui no canal mais um sonho um sonho em dois anos eu tô correndo na minha segunda major é um sonho mais um sonho pra se realizar e a ideia é correr bem lá vamos aproveitar o condicionamento que a gente tá pra maratona de Buenos Aires fazer uns ajustes e tentar chegar bem lá em Nova York que é uma prova mais difícil ter altimetria mas tem o clima bom costuma ser frio também e eu gosto então vamos ver se rende também alguma algum tempo bom alguma coisa bacana pra Nova York fiquem ligados aqui no canal que vai ser bem louco também essa série que a gente tá fazendo com a New Balance pra Nova York beleza? então é isso pessoal vou descansar agora arrumar minhas malas né pra viajar e ir pra Buenos Aires sexta-feira então é isso fiquem aí no canal acompanhem se inscrevam aí ajuda aí a gente a crescer divulga aí pros seus amigos joga nos grupos do Whatsapp fala pra galera pô o mesmo tá inscrito aí se inscreve aí no canal manda pros amigos seus que estarão em Buenos Aires também e deixa um like aí que vocês ajudam a firma com isso ativa aí o sininho de notificações você vai receber as notificações toda vez que a gente fizer vídeo novo pra você receber as notificações quando sair o vídeo novo aí de Buenos Aires e é isso aí muito obrigado todos aí que estão acompanhando pela torcida e agora é nós pra Buenos Aires valeu? aí esse vídeo eu acabei não mostrando muito o parque eu faço muito imagens do parque não fiz porque já tem um vídeo sobre o parque do Piquiri vocês podem assistir eu vou deixar aqui no card aí vocês assistam o vídeo aqui do parque do Piquiri um lugar muito legal aqui na ZL pra vocês poderem conhecer quem é da ZL vem correr aqui que é muito gostoso eu vim pra cá hoje porque pode ver tudo com sombra tudo muito legal falou tchau olha aqui o lagarto velho caralho olha o rabinho dele olha o tamanho dessa lagartixa você escondeu